Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando o Alex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do vlog do PumplicaHop. No vídeo de hoje então eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre Extraordinário da R.J. Palacio, que foi o vencedor da primeira edição do Copo Azul. Então pessoal, como eu já disse anteriormente, hoje a gente tá aqui pra falar de Extraordinário. Extraordinário venceu a primeira edição do Copo Azul, que é um quadro que tem aqui no canal, e se você não conhece, eu vou deixar aqui nos cards o link pro primeiro vídeo, pra você saber como é que é e como é que funciona. E antes de começar definitivamente esse vídeo, eu quero dar dois recados super importantes pra vocês. O primeiro é que é o book haul que tá em todas as redes sociais, se você não segue, tá tudo aparecendo aqui na tela e tá também aqui na descrição. E o segundo é que tá rolando um sorteio aqui no canal, muito bacana, em parceria com a equipe do Youbook. E se você quer participar desse sorteio, eu vou deixar o link também aqui nos cards e aqui na descrição. Então bora lá. Então, se você não conhece o Extraordinário, ele vai contar a história de um menininho de 10 anos chamado Augusto. Esse menino tem doenças no rosto, ele passou por várias cirurgias que deformaram muito o rosto dele. O rosto dele é muito desfigurado, o olho dele é caído, a orelha dele não é bem uma orelha, ele não tinha queixo, enfim. É uma coisa bem diferente do que a gente tá habituado. E esse livro conta a história dele na sociedade. Ele, indo a primeira vez pra escola, com 10 anos de idade, porque até então ele estudava em casa. A reação das pessoas quando ele vai pra rua. E tudo que envolve a vida de um garoto de 10 anos. Esse livro aqui é narrado de uma maneira um tanto quanto diferente e que eu achei sensacional. A história contada é do ponto de vista dos adolescentes e das crianças que estudaram com o Augusto. A gente tem o ponto de vista do Augusto, o ponto de vista da irmã dele, do namorado da irmã dele, do melhor amigo dele, enfim. De vários personagens. E a gente vai ver como eles vão lidar com tudo isso. Porque querendo ou não, é uma situação muito delicada. Eu li ele um dia na Vé da Tônia, porque boa parte desse livro, como eu falei, é narrado por crianças. Então é de uma fluidez e uma simplicidade muito grande. Mas não vai pensando que a simplicidade desse livro faz com que ele seja bobo ou qualquer coisa do tipo. Não. A RJ Palacio não teve medo na hora de contar essa história. Ela pegou realmente o que as pessoas falam, os pensamentos das pessoas, o agir das pessoas perante o Augusto. E falou pra gente aqui de uma maneira simples e crua, sabe? Sem rodeio. Ele tem que lidar com crianças que mesmo sem querer ou querendo, enfim, veja como você quiser. Chamam ele de monstro, ET e todas essas coisas por causa dessa deficiência no rosto dele. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu não aguentava ler sem parar, porque eu me sentia mal por ele. Eu me peguei chorando na letra desse livro, porque é um livro que realmente mexeu muito com o meu emocional. A escrita da RJ Palacio faz com que você entre no corpo do Augusto e fique pensando, caramba, e se fosse comigo, sabe? Ou que você queira entrar lá pra dar um murro na cara de certas pessoas que destratam ele ou fazem com ele coisas horríveis. Eu achei muito bacana a maneira com que a autora conseguiu te botar naquele mundo e fazer com que você sentisse o que o Augusto tá sentindo. Ele é um garoto de 10 anos, mas ele é super inteligente, ele é muito real nas coisas. Eu não sei explicar, porque não tem como explicar. Mas ao mesmo tempo que ele é muito forte, que ele é muito esperto, ele não é aquela criança super especial, que é dotada dos segredos da vida e que sabe tudo, sendo tão novo. Não, ele é um personagem simples e real. Nas primeiras 10 páginas eu já tava apaixonado pelo Augusto, porque ele é uma criança muito carismática, muito fofa. E meu Deus, esse livro vai ter filme agora, eu tô com muita expectativa, eu tô muito feliz, porque eu quero muito ver isso materializado, eu quero muito ver realmente essa cena e saber como isso vai pro cinema, vai ser muito lindo. A nota que eu vou dar pra esse livro já é completamente esperada, que eu dei 5 estrelas e também favoritei, porque ele é um livro muito lindo, que enquanto me entretia, eu tava refletindo muito sobre como seriam os meus atos, as minhas reações perante o Augusto, sabe? E, ai gente, maravilhoso. Eu recomendo esse livro pra toda e qualquer pessoa, do mais novo ao mais velho. Esse é um livro muito bom e que precisa ser lido por todas as pessoas, sério. Vocês não tem noção de como esse livro é maravilhoso. Quando eu peguei pra ler, eu achei que eu ia gostar, mas não ia ser tão apaixonado por essa história quanto eu tô agora, sabe? Mas eu tô muito apaixonado por esse livro e eu quero umas coisas... Ai gente, é muito bom. Sério, vocês precisam ler. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de terminar definitivamente esse vídeo, eu quero dizer pra vocês que o Mucaholic tá em todas as redes sociais. Se você não segue, tá tudo aparecendo aqui na tela e tá também aqui na descrição. E não deixe a mim de acessar o site www.mucaholic.com Você já leu extraordinário e tem vontade de ler? Comenta aqui embaixo sua opinião que eu quero muito saber, beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.